Hoje vamos analisar os 21 jogadores que estão emprestados para o Boifica nesta temporada e tentar perceber qual é que vai ser o seu futuro. Se vão ficar no plantel, se vão ser emprestados novamente ou se vão ser vendidos. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minas da Boifica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe do Canadá. O Boifica tem neste momento 21 jogadores emprestados e no vídeo de hoje vamos estar a analisar as suas performances nesta temporada mas também tentar perceber qual é que vai ser o futuro destes atletas, se vão regressar ao clube, se vão ser emprestados novamente ou se por sua vez vão ser vendidos. Dessa forma vou tentar ser o mais suficiente possível e falar aqui destes 21 jogadores individualmente. Espero não me ter esquecido ninguém, mas vamos então passar aqui para este tema e ver qual é que vai ser o futuro destes atletas. Vamos começar com a Inglaterra que é o país onde tem mais jogadores emprestados para o Boifica mas unicamente um jogador na Premier League que é Carlos Vinícius emprestado pelo Boifica ou Spurs e ela até tem feito uma temporada interessante, não tem tido muitas oportunidades mas nas 17 partidas em que participou marcou 9 golos o que já é um registro bastante considerável. Há aqui uma grande interrogação sobre o futuro de Carlos Vinícius vocês já sabem a minha opinião e ele devia ter ficado no plantel principal. A verdade é que é uma das grandes dúvidas o futuro de Carlos Vinícius não parece muito provável o Tottenham gastar 45 milhões de euros para garantir Carlos Vinícius mas normalmente um jogador que é agenciado por Jorge Mendes tem sempre muitas portas abertas e quem sabe aqui o Wolverhampton também não se pode chegar à frente. Na minha opinião regressava ao Boifica mas creio que será muito difícil o regresso do avançado brasileiro. Vamos avançar aqui para os outros dois jogadores que estão em Inglaterra mas neste caso no Championship. Começamos por Alfa Smith, o médio de 23 anos que tem sido um dos grandes destaques do Reading quinto classificado do Championship, tem feito aqui jogos muito positivos tem 30 partidas e 2 golos marcados pela equipa britânica e tem sido um dos jogadores em destaque no Championship. É um médio com características muito interessantes e que agradam a vários clubes britânicos e provavelmente o seu futuro deve mesmo continuar em Inglaterra onde ele deverá ser vendido. Avançamos para o outro jogador que está emprestado pelo Boifica em Inglaterra mas neste caso ao Nottingham Forest e é ele Filipe Krovinovich. Ele inicialmente foi emprestado ao S-Bromy Schaub e não teve muito espaço, fez apenas 12 partidas mas mudou de ar para o Nottingham Forest onde tem participado em uma quantidade de jogos já assinalável 9 partidas até agora com 768 minutos disputados. Eu acho que é um jogador com características interessantes principalmente a nível passe mas também a nível técnico mas neste momento este médio croata de 25 anos não conta para o Boifica e provavelmente deve acontecer o mesmo que Alfa Semed e deve ser vendido a um clube britânico. Avançamos para a França onde Florentino Luís tem estado emprestado ao Mónaco mas num empréstimo onde tem sido pouco utilizado apenas 8 partidas disputadas com 232 minutos o que é manifestamente pouco para a qualidade do médio de 21 anos é um jogador que eu considero ser muito bom mesmo acho que ele devia ter ficado na equipa principal do Boifica nesta temporada onde até creio que ele seria um jogador muito importante para a equipa mas infelizmente foi emprestado mas acredito que ele vai regressar à equipa principal do Boifica aliás Luís Cipfiera na entrevista que deu no dia de aniversário do clube afirmou mesmo dessa possibilidade portanto aqui o futuro Florentino Luís nada a acontecer entretanto deve mesmo ser regressar ao Boifica e ser um dos jogadores importantes para a época 2021-2022 das Águias. Avançamos aqui para o Campeonato Espanhol onde há aqui dois jogadores emprestados pelo Boifica e curiosamente dois jogadores formados pelo clube vamos começar primeiro com o Jota extremo de 21 anos que está emprestado ao Valadolid e ele tem tido algumas dificuldades em jogar naquele que é neste momento o ano penúltimo classificado do Campeonato Espanhol conta apenas com 12 jogos disputados e dois golos marcados não tem sido um empréstimo fácil aqui para o extremo internacional pelas camadas jovens de Portugal tem sido aqui um percurso complicado onde ele tem sido usado de forma inconstante mas acaba por ser uma experiência interessante aqui para um jogador que está a ter a sua primeira experiência no estrangeiro. Na minha perspectiva Jota é um jogador com um talento soberbo a nível técnico tem uma grande capacidade de finta também é um jogador rápido mas tem sentido algumas dificuldades em ganhar espaço aqui na competitiva Liga Espanhola e provavelmente aqui o futuro de Jota deverá passar por um novo empréstimo na próxima temporada ou então vai acabar por ser integrado novamente na equipa principal mas acredito que provavelmente deve ser emprestado novamente. Ferro também é outro jogador que está a ser tido a uma equipa espanhola neste caso o Valencia foi emprestado em Janeiro e até agora ainda não participou em muitos jogos apenas dois com 91 minutos disputados em campo portanto tem sido pouco até agora e não dá para fazer uma grande análise a este empréstimo se foi positivo ou não mas por enquanto poucos minutos aqui para o jovem central a verdade é que o seu futuro deve passar por um regresso ao Beifica espera-se uma saída de Jardel no final da temporada e assim ser de ferro deve ser novamente integrado na equipa principal das Águias provavelmente o papel de quarto central. Na Série A também há um jogador emprestado pelo Beifica falo de Pedro Pereira lateral direito de 23 anos que está acedido ao Crotone que está neste momento em último lugar da Série A mas Pedro Pereira até tem tido uma temporada muito boa a nível de minutos tem 25 jogos disputados com 1.969 minutos em campo e provavelmente deve ser um dos jogadores a abandonar as Águias uma vez que ele tem contato apenas até 2022 portanto se é para vender o jogador vai ter que ser agora e provavelmente será para um conjunto italiano uma vez que ele tem uma experiência muito grande da Série A e ele deve continuar por terras transalpinas no futuro Passamos aqui para um empréstimo que também me parte aqui um bocadinho o coração confesso fala Tiago Dantas médio de 20 anos que está emprestado ao Bayern Múnich ele que curiosamente se estreou há pouco tempo pelos gigantes europeus onde fez 3 minutos na vitória folgada do Bayern Múnich por 5-1 contra o Colónia ele tem participado em mais jogos pela equipa B do conjunto germânico e de facto é um jogador com um talento acima da média tem uma grande capacidade e que espero que possa regressar ao Beifica não será fácil mas vamos cruzar os dedos e acreditar que é possível ele regressar ele acaba por contar com uma cláusula de compra baixa de 7 milhões e meio o que acaba por ser bastante baixo para uma equipa como o Bayern Múnich mas esperemos que o Colónio germânico não acione a opção de compra e que Tiago Dantas possa regressar ao Beifica e mostrar a sua qualidade e talento pela equipa principal das águias um dos jogadores empressados que me tem surpreendido mais é Taranabui o lateral direito 25 anos que tem feito uma belíssima temporada no Twente da Holanda conta já com 24 jogos um gol marcado 2.55 minutos portanto tem sido uma temporada muito boa de um jogador que teve muito azar no Beifica teve uma grave lesão felizmente recuperou está de regresso a um bom nível e há aqui uma grande dúvida sobre o Taranabui ele está cada vez mais a ser cobiçado por equipas holandesas está a fazer uma boa temporada e provavelmente o Beifica deve acabar por vender este jogador uma vez que não conta com ele e espero que ele tenha sorte porque infelizmente teve aquela azar daquela razão grave e que bom é Taranabui poder voltar a fazer o que mais gosta que é jogar futebol tal como Krovinovich Jéssson Fernandes também mudou de Ares em janeiro ele que estava empressado ao Tottenham onde apenas fez 2 jogos e rumou para a Turquia para o Galatasaray onde já conta com 5 partidas disputadas com um gol marcado portanto foi uma boa mudança aqui para o jovem que já é internacional lá por Portugal o jovem de 22 anos voltou a encontrar o seu futebol na Turquia tem estado a realizar boas exibições e até já se fala que o Galatasaray gostava de prolongar o empréstimo por mais um ano mas isso provavelmente não vai acontecer até porque Luís Cip Vieira também falou sobre o caso de Jéssson Fernandes na entrevista que deu no aniversário do clube e também abordou a forte possibilidade de ele regressar à equipa principal do Beifica para o ano portanto provavelmente Jéssson Fernandes também vai ser um dos jogadores que vai regressar o Beifica na próxima temporada ainda no estrangeiro há aqui 3 jogadores que eu acho não tem qualidade para o Beifica e que devem ser vendidos o quanto antes primeiro falo de Caio Lucas que está emprestado ao Al-Sara tem 21 jogos e 6 golos marcados na minha opinião Caio Lucas o extremo de 26 anos brasileiro não tem qualidade para o Beifica e deve ser vendido o quanto antes ele que vai regressar no final da temporada e espero que seja possível conseguir fechar aqui uma transferência para Caio Lucas provavelmente para o Béria Oriente outro jogador que eu creio também não tem qualidade para jogar no Beifica é Ronda Arcadis o avançado venezuelano que está emprestado ao Nashville da MLS ele que fez 10 jogos e marcou 2 golos pela equipa norte-americana provavelmente também deve ser um jogador a ser despachado o quanto antes falta aqui falar sobre o último deste trio que é a Ioni Gonzalez que foi recentemente emprestado ao Ceará também não vejo que tenha futuro no Beifica o extremo colombiano de 26 anos ele teve muitas dificuldades em ganhar espaço no Corinthians e no LA Galaxy e provavelmente também deve ser um dos jogadores que vai andar de empréstimo ao empréstimo ou se tivermos short conseguimos vender este jogador o que seria fantástico neste lote de 21 jogadores há um que já tem o futuro resolvido que é Cristiano Arango o avançado 25 anos da Colômbia que está emprestado aos milionários até 2022 à altura em que termina o contato com o Beifica portanto este jogador já tem o futuro resolvido foi uma contratação que o Beifica fez em 2017-2018 que não fez muito sentido rapidamente se percebeu que o jogador não tinha qualidade para representar um clube como o Beifica andou de empréstimo em empréstimo e tem agora o seu futuro resolvido e vai continuar nos milionários do seu país natal a Colômbia há depois aqui um quarteto de jovens jogadores que têm estado emprestado e que muito provavelmente deve regressar ao Seixal falo de David Zeck defesa central esloveno de 21 anos que está emprestado aos ucranianos do RUC onde até agora participou em 4 jogos Miguel Nóbrega central luso de 20 anos que está acedido ao Graz Opers e que até agora fez 11 jogos pela equipa suíça a Vilnius Armalas defesa de 20 anos que regressou ao seu país para representar de forma temporária o Elgman Lituân e finalmente o avançado húngaro Rasmud Molnar que está no seu país também no Gyorieto este quarteto de jogadores muito provavelmente deve regressar ao Seixal para representar a equipa B ao Chu 23 a minha única dúvida destes jogadores é David Zeck defesa central de 21 anos que não tem tido muitas oportunidades na formação do Benfica e que pode sair para uma transferência em definitivo de resto os outros 3 jogadores o mais provável é mesmo voltar ao Seixal finalizamos a nossa análise com 3 jogadores que estão neste momento em Portugal emprestados começamos com Tomás Tavares com 19 anos que está neste momento no Farense onde tem até agora 5 jogos disputados pela equipa Algarvia os mesmos que participou no Alavés em Espanha onde começou a temporada o jovem lateral teve algumas dificuldades em pôr o seu jogo na Liga Espanhola e regressou à Liga Portuguesa onde tem sido uma das escolhas habituais no Farense e tem estado a fazer alguns jogos positivos mas o mais provável é que Tomás Tavares continua a ser emprestado por mais uma época para ganhar mais experiência e para ganhar algum calo para depois daqui a 2 anos ser analisado se tem ou não capacidade para jogar na equipa principal do Benfica na Primeira Liga também está no Santos o médio de 22 anos emprestado ao Boa Vista ele tem feito uma temporada com muitos minutos na equipa das Panteras onde tem 21 jogos e um gol marcado com 1491 minutos disputados em campo portanto tem sido uma temporada com muitos jogos Nuno Santos conta até agora com uma época positiva confesso que o futuro aqui do médio português me levanta aqui algumas dúvidas mas creio que ele vai continuar a sempre estar na próxima temporada finalizamos aqui com um jogador que provavelmente a maior parte de vocês nem o conhece João Borges avançado brasileiro de 21 anos que o Benfica contratou ao Berço na temporada passada e que depois o emprestou ao Fafo nesta temporada onde ele no Campeonato de Portugal não consegue nem sequer fazer um jogo portanto há um jogador que não se percebe porque é que foi contratado uma vez que não tinha apresentado qualidade para jogar e foi uma contratação que acabou por não fazer sentido e provavelmente este jogador deve continuar a ser emprestado a equipas do Campeonato de Portugal ou então ser dispensado ao vendido infinitivo a verdade é que ele não tem futuro no Benfica de certeza Amiga agora quero saber a tua opinião sobre os jogadores que estão neste momento emprestados ao Benfica o que é que tu fazias quais é que tu gostavas que regressassem quais é que tu emprestavas novamente e quais é que tu vendias estou bastante curioso em saber a tua opinião e se és novo aqui no canal e gostas do conteúdo não te esqueça de subscrever o 5 Minutos ao Benfica e deixar um gosto neste vídeo este é o contato que tu apoio o Benfica que vai para a 38ª final e o Sporting Braga apurado para a sua sétima vão enfrentar-se pela primeira vez na final da Taça de Portugal marcada para 23 de Maio os encarnados garantiram ontem o apuramento ao vencerem em casa o Estoril por 2-0 após o triunfo fora por 3-1 nas anteriores 37 presenças na final o Clube da Luz que é recordista de vitórias conta com 26 triunfos o encontro entre Benfica e Sporting Braga corresponde à final da 81ª edição da Taça de Portugal já foi confirmado oficialmente pela Federação Portuguesa de Futebol que vai realizar-se no Estádio Cidade de Coimbra pela segunda vez consecutiva coimbra a Cidade escolhida para receber esta final da prova rainha do futebol português boas novidades no europeu de atletismo para o Benfica o português Pedro Pichardo grande favorito à conquista da medalha de ouro no triple salto nos europeus de atletismo conseguiu hoje em Turu um apuramento fácil ao satar 17.3 metros na Polónia o atleta do Benfica só precisou de um salto para o melhor desta ronda e assegurou-o puramente direto que estava fixado para mais 16.80 metros a final disputa-se amanhã a partir das 9h50 já Francisco Bel foi o melhor na qualificação do lançamento do peso dos europeus de atletismo de Turu em pista coberta e vai disputar ao fim do dia a final da competição o atleta do Benfica fez ao terceiro ensaio um recorde pessoal a 21.04 metros sendo um dos dois atletas a superar os 21 metros da puramente direto a par do polaco Michael Artics a final desta prova disputa-se ainda hoje por volta das 19h25 nos dias 13 e 14 de março o pavilhão Fidelidade é o pacto da fase final da Taça de Portugal do basquetebol feminino além do São Paulo Lisboa Benfica também Vitória Guedesca e União Esportiva vão disputar a conquista do troféu nas meias finais agendadas para o dia trelo sábado o sorteio ditou desafios entre o Vitória e o Guedesca às 15h30 e entre a União Esportiva e o Benfica às 18h os vencedores chegam no dia seguinte 14 de março para a final marcada para as 11h recorde-se para chegar à Final 4 a Turma das Águias eliminou o Esgueira na 4ª ronda por 47,63 e o Guifões nos 4º de final por 48,86 Amigo, muito obrigado por ficarem até ao fim do vídeo mostra aqueles daqueles que eu para o canal ao máximo e o coloca na caixa de comentários hashtag jogadores emprestados eu sou o Miguel Alexandre de Pararias foram 5 minutos da Benfica então amigo gostaste deste vídeo já sabes queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixa um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto o YouTube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo estou a contar com o teu apoio saudações esportivas